Olá, meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima. Hoje é dia 18 de julho e como é bom estar aqui com você mais uma vez no nosso projeto leitura orante da palavra do Senhor. Hoje nós vamos juntos começar um novo capítulo da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Vamos iniciar o capítulo 15 e hoje vamos ler juntos os versículos do 1 ao 3. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu vos lembro, irmãos, o Evangelho que vos preguei e que tem desacorrido no qual estáis firmes. Por ele sereis salvos, se o conservardes como vô-lo preguei. De outra forma, em vão terias abraçado a fé. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido. Que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então veja, irmãos, que a gente vê aqui São Paulo nos dizendo, né? Isso já nos dá uma boa reflexão. Será que eu estou firme no Evangelho que eu tenho ouvido todos os dias? Será que eu estou firme nesta caminhada de fé, na palavra do Senhor, no seu Evangelho? Será que eu tenho buscado com firmeza viver aquilo que o Evangelho me ensina? E aqui São Paulo nos diz, né? Eu vos lembro, né? Que eu preguei o Evangelho a vocês e que vocês o acolheram e no qual estáis firmes. Que nós também busquemos estar firmes na palavra do Senhor. Por ele sereis salvos, se o conservardes como vô-lo preguei. Então veja, a gente precisa conservar o Evangelho no nosso coração e isso pra nós é caminho de salvação. Porque se a gente conserva o Evangelho, se a gente coloca esse Evangelho em prática, se a gente luta pra que esse Evangelho aconteça na nossa vida, pra que ele não fique só na palavra, mas pra que ele seja uma ação concreta na minha vida, de acordo com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é para mim, caminho de salvação. Que nós possamos guardar esta palavra de São Paulo, né? Vamos terminar rezando juntos. Obrigado, Senhor, por esta palavra que me inspira a guardar o Seu Evangelho no meu coração. A viver este mesmo Evangelho. A viver os valores que esse Evangelho me ensina. para que isso seja para mim, caminho de salvação. Ajudai-me, Senhor, a viver cada vez mais esta união contigo, através do Teu Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.